Pizzaju, véio! Pizzaju, véio! E aí estamos aqui na Gruta, mais um evento, mais um festival, tomando aqui o Shop Pro Beer e eu vou entrevistar a banda Rock Delacruz. E aí, guris, como é que foi o show? Como é que foi tocar aqui? Ah, foi massa, foi bom. A gente não esperava esse pessoal todo aqui na Gruta, né? É um evento, acho que é a primeira vez que faz essas quatro bandas aqui de rock e por mim teria outro, sabe? Certo. E aqui a gente tá com o baterista, ele é novo na banda, como é que foi pra ti tocar aqui com os guris? Como é que tá sendo essa troca? Foi legal, foi legal, baita... Uma boa primeira experiência aí com a galera. O pessoal de Santa Cruz, muito legal, curte o rock and roll. Acho que é isso aí. Esperando próximas oportunidades aí, vamos ver. E é massa, e é massa a banda de vocês, vocês tocam bastante rock bem clássico, assim, né? Tipo, todo mundo conhece todas as músicas, assim, a galera canta junto. Isso é legal, né? O que vocês procuram também? É, a ideia da nossa banda é justamente isso, é tocar o que a gente gosta, principalmente, né? Mas aquilo que a gente sabe que o pessoal vai curtir também, fugir um pouco do lado B, assim, né? Porque é legal tu tocar aquele clássico e tu ver que a galera, tipo, pá, curte já o riff inicial ali, né? O acorde. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui. O capitão tá louco pra falar. E aí, capitão, me conta quais são os próximos passos da banda? É, o nosso passo é a gente continuar aprimorando o nosso repertório e continuar tocando por aí, né? A gente curtiu muito tocar aqui hoje e a história a gente tá tocando mais e é isso aí. Quer deixar um beijo pro pessoal? Quer? Quer deixar um beijo pro pessoal? Ali, ó. Beijo! Eu queria aproveitar e apresentar a banda aqui pra vocês. Pode ser? Do meu lado esquerdo aqui, meu querido irmão, Giovanni Carte! Meu adulto, professor de inglês, de American Man, New Silver! A bateria, meu querido brother, o homem de muitas cordas, Jesus, é a bateria! Meu amor, muito obrigado! Meu amor, muito obrigado! Meu amor, muito obrigado! Meu amor, muito obrigado! Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão Foi embora e me deixou aqui Foi embora e me deixou aqui Quando eu acordei Meu caminhão não tava mais Eu nunca mais na vida, eu vou dormir E eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos Que eu passei plantado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão Um dia vou ter que partir, e quero você aqui pra ver Um dia vou ter que partir, e quero você aqui pra ver E se eu morrer amanhã ou depois